O que é o Jôzue? Tem mil homens que saíram do Egito, só esses dois que entraram na nova Canaã, que era terra prometida. Então são dois grupos que saem dia de chuva, dia de temporal, sei lá o que, mas acreditam que dá para chegar lá. Parabéns a esses dois grupos. E eu não sou o Moisés, sou o humilde servo aqui do século XXI. Nós vamos estudar essa noite as sete pragas. E esse não é um assunto, é um assunto eu acho que até bem favorável para se estudar em dia de chuva e frio. Que não é um assunto muito bom, eu não sei se vocês vão ouvir pela primeira vez esse assunto, talvez se assuste um pouco. Mas não é esse o caso. As pragas deverão assustar os que não são Josué nem Caleb. Os ímpios. Esses sim têm que se assustar. E esses não estão nem um pouco preocupados com esse assunto, porque eles nem sabem disso. E nem querem saber também. Então é, essa é a grande questão. Mas os grupos que se salvam, olha, uma das preocupações que nós temos que ter é a seguinte. Os que se salvam nunca estiveram na maioria. Já se deram conta disso? Lá, por exemplo, no dilúvio, devia haver mais de um milhão de pessoas. Já eram mil e setecentos e poucos anos de existência do ser humano. Não se sabe ao certo, mas mais de dois milhões de pessoas devia ter. Oito é que entraram na arca. Os outros acreditaram assim, bom, mas entrar numa arca, em tempo que nunca deu dilúvio, essa coisa nunca deu inundação global, essa coisa nunca aconteceu. Oito acreditaram. E foram só os da família de Noé. E depois temos outros momentos assim, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades. Sabe quantos se salvaram? Interessante, que sempre quando morria gente, não é? Só três. E os três não eram lá grande coisa ainda. Era Ló e as duas filhas, que a esposa até ela ficou. E as duas filhas que fizeram várias bobagens depois. Mas enfim, foram, acreditaram e foram, saíram. Era para sair. Se mais algum daqueles habitantes, maus habitantes, tivesse saído de lá, também teria sido salvo, né? Mas curioso, olha, é uma coisa bem curiosa. Nunca, nos momentos decisivos, nos momentos mais dramáticos da história, nunca se salvou um que não prestasse. Só os bons mesmo que se salvaram, né? Interessante isso. Tem mais outros momentos, por exemplo, no tempo de Elias. No tempo de Elias, não houve morte. Mas, de todo Israel, sete mil que não dobrou seus joelhos a Baal. Mas naquele tempo não houve morte, então não eram tão poucos, né? Interessante isso também, né? E mais outras coisas, por exemplo, na destruição de Jerusalém, sabe quantos que foram fiéis? Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém? Seis. E quando foi a primeira vinda de Jesus Cristo, quando ele nasceu? Quando ele nasceu, sabe quantos acreditaram nesse nascimento? Uns vinte. De todo o povo de Israel. Ali já havia milhões e milhões. Uns vinte. Então, bom, mas sabe quantos que vão se salvar na segunda vinda? Alguém tem a conta aí? São cento e quarenta e quatro mil. Bom, esse número não é literal. E além desse número, tem a grande multidão. De todos os tempos. Mas cento e quarenta e quatro mil, eles estarão vivos. E se acredita que seja um número simbólico. Mas não é muita... Não serão muitos também, né? Bom, nessa noite nós queremos falar sobre as pragas. E antes de iniciarmos mesmo esse assunto, eu quero chamar a atenção para mais duas, três coisas importantes. Quando ocorreu a reforma, a reforma, interessante, a reforma protestante, né? Lembram? A reforma protestante. Ela foi desencadeada por uma pessoa. Então, assim sempre tem sido, né? Um, só. E depois veio a contra-reforma, que foi desencadeada por uma quantidade bem grande de pessoas. A reforma foi, bom, voltemos aos ensinamentos bíblicos. A contra-reforma, vamos impedir que voltem aos ensinamentos bíblicos. E a contra-reforma sempre foi muito mais grande em número do que os da reforma. E os da reforma sempre tiveram que fugir até que parou a perseguição. No reavivamento de 1844, que grande perseguição houve naquele reavivamento? Nenhuma. Roma estava com a ferida mortal. E o reavivamento, ele cresceu. E a perseguição veio depois, mas não foi assim tão intensa. Ou seja, também sempre quando o povo de Deus se levanta, mais dia ou menos dia, ocorre a perseguição. Antes do fim, vai haver uma grande perseguição também. Mas Deus vai vingar aqueles que forem perseguidos. No tempo, antes eu quero falar aqui ainda sobre os dois exércitos. Nós temos que estar atentos, que vão se formar no final de todos esses momentos, de todo esse drama da história, dois exércitos. E nunca se formam mais que dois, né? Interessante, já notaram isso? Sempre só tem dois lados, né? Isso é em tudo, é assim. Um exército estará de um lado e outro exército estará do outro lado. Um exército é a igreja da Bíblia. Mas por que igreja da Bíblia? Bom, isso é muito simples. Esta é a palavra de Deus, que costumam chamar de manual da salvação. Né? E aquela igreja que segue rigorosamente esse manual, e aqueles que seguirem este manual, estarão de um lado. Esse manual que foi proibido a sua leitura. E quando o Lutero descobriu a Bíblia, começou a ler a Bíblia, ele fez um protesto. E do outro lado estará quem? Os exércitos ecumenizados, ou do ecumenismo. Também vai ter outros exércitos. Mas esses são os exércitos armados, com rifles, metralhadores, etc. E esses vão brigar entre si. E nós não devemos ter medo desse tipo de exército que tira a vida, a primeira, que pode nos levar à primeira morte. Nós devemos ter medo do outro exército ecumenizado, que pode nos levar para a segunda morte. Esse é o grande problema, a morte eterna. Esse é o grande problema. E é contra esses que virão as sete pragas finais. E esse tempo das sete pragas finais, será um tempo de ira, um tempo de muita violência, de escassez. Um tempo de ódio, de fúria. Principalmente da quarta praga em diante. Porque as três primeiras pragas, elas dão a entender que existe uma diferença entre dois povos aqui na Terra. Na quarta praga, não tem como não entender isso. E na quinta praga, então, mais ainda. E na sexta praga, vai o desfecho para a sétima praga. O exército do inimigo, ou do ecumenismo, ele criou uma força muito poderosa para agregar as pessoas. pelo sentimento, pelo gosto, pelas sensações. E tempos atrás, eu estava pensando sobre essa música, e no fim, eu entendi, sobre esse poder, e entendi que era a música, gosto. Que está em todos os ambientes ecumênicos. E temos que ter muito cuidado, porque conseguiu entrar também na nossa igreja. E essa é a música da nova era, da nova ordem mundial, do ecumenismo, da aliança entre as civilizações, do diálogo interreligioso. Está em todos os lugares, como algo comum. Nós, adventistas, precisamos ter muito, muita cautela, para que ela não entre nem nos nossos lares, nem nas nossas igrejas. Vamos ver alguma coisa sobre essas pragas aqui. Podem abrir só as Bíblias, em Apocalipse, capítulo 15 e 16. No Apocalipse, capítulo 15, ali, ainda não fala das pragas, mas fala sobre as pragas. Mas não apresenta ainda nenhuma. Então, aqui, eu não vou ler, mas vou falar a respeito do Apocalipse 15. Fala que virão sete flagelos da cólera de Deus. Mas que cólera será que é essa? Deus fica tão bravo assim, que manda pragas para destruir a humanidade? Seguinte. Quem é a mãe aqui? Uma, duas. Vocês gostariam que algum marmanjo, algum outro, viesse e fosse fazer maldade para os filhos de vocês? É um sentimento bem ruim. Nenhuma mãe, nenhum pai gosta de uma coisa assim. E faz tudo para defender seus filhos. Essa é a cólera de Deus. contra aqueles que querem destruir os outros que querem se salvar. E, então, vou ler no versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome. E aqui, então, eles cantaram um cântico nos dois versos abaixo, né? Cantaram um cântico. O cântico de Moisés que só podem, só eles podem cantar. Por que isso? Porque no céu o louvor é uma coisa muito sagrada. Muito solene. Ninguém lá no céu pode cantar a experiência da salvação dos outros e sim a sua própria. E estes todos aqui passaram por essa experiência de salvação. Portanto, eles têm o direito de cantar a respeito da vitória que eles ganharam de Jesus Cristo. Interessante aqui que a vitória nossa não é que nós temos que lutar. Nós só temos que obedecer. Isso é uma vitória até engraçada, né? Porque aqui na Terra tudo o que você quer ou tudo o que você quer alcançar precisa lutar para isso. Aqui é um pouco diferente. Aqui você precisa obedecer àquele que já venceu. E Ele te concede essa vitória gratuitamente. E estes cantaram então a respeito dessa grande vitória. Então Deus aqui do versículo 5 até o 8 fala que envia os flagelos. saíram do santuário de Deus ou seja, saíram do seu trono do lugar do seu trono contra, na verdade, o trono de Satanás. É um trono contra outro trono. Um trono salvando os seus seguidores contra o outro trono que quer destruir os seguidores daqueles que estão sendo salvos. Vamos agora para o capítulo 16. Então saiu o primeiro anjo versículo 1 e 2 Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Sabem o que aconteceu quando... Agora eu vou ler todos os textos aqui e depois vamos comentar. Mas sabe o que aconteceu quando começaram essas úlceras? Não se pode saber exatamente que já são as úlceras das pragas. São tumores. São como que abscessos, né? Mas não se pode saber. Só que vai se desconfiar. E não se vai... não se poderá saber que dia que começou porque aparece aqui aparece lá, etc. Então, se você desconfiar que foram as pragas você não vai saber que dia que é que começaram. E essa é uma praga semelhante àquela que caiu sobre os egípcios, né? Que também caiu uma assim. E ela... Essas úlceras não vão ser curáveis. Não tem como curar. Portanto, quem desses que pegar úlceras vai ficar com elas até o fim e nenhum dos santos pegará úlcera. Uma das grandes questões das sete pragas é que haverá uma distinção entre aqueles que estão salvos e aqueles que não quiseram ser salvos. Essa vai ser uma distinção. Mas a primeira praga não fará uma grande distinção ainda. Essa distinção vai ser gradual. e um fato muito importante terá acontecido no dia em que começaram essas pragas que nós não vamos saber que dia que é. Vamos agora virar a Bíblia um pouco antes em 1 Tessalonicenses 5 versículo... Aliás, desculpem. Apocalipse. Um pouco depois, né? Apocalipse 22 versículo 11. 22 versículo 11. Deus terá feito uma proclamação para que a Terra continue o justo fazendo injustiça continue imundo ainda sendo imundo e o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. O que quer dizer isso? Bom, quem está salvo agora está salvo e não se perde mais. Quem está perdido agora está perdido e não se salva mais. Mas parece bem duro essa ordem, não é? Parece dura essa ordem. Não, é o seguinte. Se continuássemos a pregar o Evangelho se os... como é que é? Os Jader e outros continuassem pregando não iam conseguir mais salvar ninguém. Todos tomaram uma firme decisão. Então, na realidade não precisa mais pregar. Essa que é a grande questão, né? Não precisa mais pregar. E... E no início dessas pragas quando elas iniciaram terminou a pregação. Elas iniciaram porque terminou a pregação? Não terminou a pregação porque as pragas iniciaram. Não. As pragas iniciam porque o trabalho foi concluído. E para concluir esse trabalho é que a igreja da Bíblia precisa poder do alto. E esse poder já vem sendo derramado aos poucos. Não é? Esse poder vai aumentando e vai aumentando e desde que começou ele não vai mais parar de crescer. Ele só vai crescendo. E de tão forte que se torna vai aumentar a ira das nações e vai se emitir o decreto dominical contra este povo. Esse decreto dominical purifica a igreja da Bíblia. Saem todos aqueles que querem se salvar mas que também querem ficar no mundo que gostam tanto das coisas do mundo. Então esses saem da igreja. E aqueles que estão em Babilônia e que são pessoas corretas pessoas sinceras naquilo que acreditam naquilo que conhecem eles vão ouvir essa grande essa grande mensagem aqui. Antes a mensagem da salvação que hoje está sendo pregada o alto clamor e vão aceitar. Então vai haver uma troca de membros membros não fiéis dentro da igreja do Adventista com membros fiéis que vêm de Babilônia. Existem em todas as igrejas pessoas muito sinceras e fiéis. É o que mantém todas as igrejas ainda em pé. porque no momento que saem de lá cai Babilônia. Vamos agora ler todas as pragas para depois analisá-las uma por uma. Vamos voltar agora ao versículo ao capítulo 16. Agora do versículo 3 em diante. Derramou o segundo a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou agora o versículo 4. Derramou o terceiro anjo, no caso, a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo Tu és justo Tu és e que eras o santo pois julgaste estas coisas Por quanto derramar o sangue dos santos e de profetas e também sangue lhes tens dado a beber são dignos disso Ouvi do altar que se dizia Certamente ó Senhor Deus Todo poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos Agora vem a quarta praga O quarto flagelo conforme a Bíblia O quarto anjo derramou a sua taça sobre o solo e foi lhe dado queimar os homens com fogo Com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória Então aqui vem uma novidade Nesta praga aqui surgiu uma novidade Houve blasfêmia contra Deus blasfêmia ou seja praguejaram contra Deus Aqui as pessoas estavam querendo se colocar em lugar de Deus julgando a Deus culpado por causa destas coisas aqui Muitos farão isso O quinto flagelo Versículos 10 e 11 Dramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam as suas línguas por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu porque por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras Então agora ficaram mais furiosos agora ficaram atúnitos gravemente furiosos contra Deus porque obviamente sabiam que isso vinha de Deus A essas alturas na quarta praga e na quinta praga já ficou bem claro sobre quem vinha caindo essas pragas sobre os adoradores da besta porque eles percebiam claramente que aqueles que guardavam a Bíblia não lhes atingiam nenhuma praga Então essas alturas já passou um certo tempo já dava para distinguir um grupo do outro Então eles estavam cada vez mais furiosos com essa situação E possivelmente lá pela quarta praga ou quinta praga tenha se emitido o decreto de morte cuja execução será na sexta praga que nós vamos ler agora O sexto flagelo Versículo 12 em diante Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Frates cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol Sabe que reis são esses? É a segunda vinda de Cristo que vem do oriente vem, ou seja do nascimento como disse aqui está se preparando a vinda do Senhor Jesus Cristo Esse secamento do rio Frates quer dizer que Babilônia perdeu o apoio popular e estava agora até sendo julgado pelo povo mas sobre esse assunto falarei numa outra palestra mais adiante secamento do rio Frates vou só dar uma explicação para não ficar assim tão confuso a cidade de Babilônia antiga ficava sobre o rio Frates uma parte numa ilha e outra parte no continente e uma parte do rio passava por baixo da cidade e essa era a vida para a cidade porque ali eles pescavam ali eles pegavam água etc né então era muito difícil de destruir aquela cidade porque jamais iam morrer de sede quando veio um general ali e atacou a cidade sabem como é que foi num dia que estavam bebendo bebida alcoólica vinho bem alcoolizado estavam todos eles bêbados numa festa bem grande não é o general mandou fazer um dique e secou o rio que estava passando por baixo eles não notaram e os exércitos o exército dele os medos e dos persas passaram por baixo onde tinha água entraram ali folgadamente e quando viram estavam todos eles sendo destruídos então desta vez o que vai acontecer daquela vez lá o rio protegia a cidade mas o rio secou desta vez o grande apoio até vou ler aqui o grande apoio é o apoio popular que mantém o poder da besta até vou ler aqui vamos virar as páginas para trás um pouquinho em Apocalipse capítulo 13 não é no versículo 3 vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou segundo a besta é disso que está falando toda a terra se maravilhou segundo a besta e achavam que aquilo era o máximo e é hoje que está acontecendo isso não é mas sobre esse assunto nós vamos nos aprofundar em outra palestra não desta vez ainda agora vou continuar lendo aqui no versículo 13 do capítulo 16 então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs lembram das rãs do Egito né imundícia e o que que esses fizeram porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para pelejo do dia do Deus grande e poderoso e todo poderoso e no versículo 15 tem um interlúdio aqui eis que venho como venho o ladrão ou seja esse pessoal aqui que se juntou para batalhar contra o povo de Deus e contra Deus eles vão ser surpreendidos como quando vem o ladrão o ladrão não por acaso alguém já recebeu um aviso prévio olha essa noite vou assaltar tua casa não o ladrão não faz isso ele aparece e assim como ele vai como ele vem e volta se bem que hoje em dia os pessoal vem drogados e não tem muito medo de serem vistos bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja as suas vergonhas agora no 16 então se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon essa é a sexta praga e a sétima praga eu não vou ler hoje porque na verdade nós hoje vamos estudar até a quinta praga não há outra oportunidade nós vamos estudar só a sexta praga e numa outra oportunidade só a sétima só vou mencionar depois mais a respeito da sexta e sétima praga bom a primeira praga que são as úlceras essa praga ela cai sobre os adoradores da besta mas prestem muita atenção qual é o efeito devastador dessa praga sabem vocês sabem qual é um dos dos deuses mais adorados nesse mundo hoje o eu tenho dinheiro também né mas o eu é um dos deuses mais adorados então as pessoas vão nas academias vão em tudo nada errado em ir na academia etc pra obter saúde mas tem os que querem ser o máximo as pessoas fazem operações se for pra corrigir uma coisa aqui outra ali nada errado com isso as pessoas vão pra ir na praia e aparecer no máximo o eu tá sendo adorado o dinheiro tá sendo adorado muito bem o corpo humano tá sendo adorado é ou não é agora as úlceras vão tornar o corpo humano algo terrível o luxo o orgulho e cadê a ciência agora pra pra curar isso daí não tem cura os efeitos destas pragas dessa primeira praga são sobre as pessoas e as nações ficaram perplexas mas que coisa impressionante que é isso que tá acontecendo então a primeira praga ela cai sobre as pessoas a segunda terceira e a quarta praga sabem qual é o efeito devastador delas sobre a economia sobre o ganhar dinheiro são três pragas que devastam a economia da humanidade e sabem por quê? porque não muito tempo antes foi emitido um decreto dominical que proíbe de comprar e vender àqueles que guardam o sábado então agora são três pragas contra aqueles que emitiram essa proibição e todos aqueles que apoiaram quer ver a segunda praga é sangue nos mares não tem mais transporte marítimo e morte nos mares nos mares os peixes todos os animais dos mares morrem e não tem mais transatlântico pra levar mercadorias da América pra Europa ou pra Ásia ou pra lá e pra cá acabou o comércio o grande orgulho da humanidade o comércio acabou esse é um efeito gigantesco sobre a economia e aí começa a crescer a fome porque dos mares vem muito alimento e começa a fazer sentido vou ler aqui um versículo começa a fazer sentido esse versículo aqui que até hoje tem sido importante só em alguns casos Isaías 33 vamos ler lá Isaías 33 no versículo 16 este habitará nas alturas as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas então mas como é que vão sobreviver aos santos de Deus está aqui escrito o pão e a água não vão faltar os outros não sei o que vão de que pesca vão viver mas a coisa vai piorar muito mais ainda então a terceira praga que é sangue nos rios e nas fontes das águas agora morrem os animais os peixes dos rios ah detalhe muito importante nem a primeira nem a segunda nem a terceira nem a quarta praga são universais isso não morre todo mundo o que vai dar aqui é um grande aperto um medo um temor como nunca houve nesse mundo não é e a quarta praga é morte nos rios e agora atinge mais fortemente a economia do planeta de onde é que vem a energia elétrica décadas d'água não é como é que vai gerar energia elétrica tendo se transformada a água em sangue e os a circulação a internet ou a comunicação eletrônica por meio de rádios e por meio de televisão etc tudo isso acabou na terceira praga então o grande orgulho do ser humano também os grandes meios de enganação por parte dos grandes dessa terra tudo isso acabou agora não se pode mais passar os outros pra trás não é eu queria dizer alguém dar aqui alguns exemplos de como se passam pra trás como não é mas não vou porque eu mesmo estou filmando depois tem que editar e tirar essa parte fora mas você sabe como a gente tem ganhado por exemplo na saúde como vendem coisas por meio da televisão etc pra te enganar na saúde pra embelezar o corpo etc pra adorar o corpo isso acabou agora então te imagina agora estando na terceira praga te imagina como é que vai estar a economia desse planeta mas aí vem a quarta praga é a quarta praga que o sol vai aquecer muito no deserto o sol vai de dia em torno de 50 graus passa de 50 graus e já é quente então eu imagino que essa praga aqui deverá passar muito de 50 graus talvez 60 não sei a bíblia nenhum lugar na bíblia diz qual é a temperatura que vai ser só diz que vai abrasar os seres humanos e na quarta praga vai ficar muito distinto entre os salvos e os ímpios porque os salvos vão estar caminhando no meio desse calor e não vão sentir calor lembram dos três companheiros de Daniel que estavam dentro da fornalha ardente e não sentiram calor aliás eu acho que é bom ler mais um versículo bíblico aqui que já vou encontrar ele se não me engano está em Isaías mas já eu digo onde ele se encontra Isaías 43 capítulo 43 no versículo 2 quando passares pelas águas eu serei contigo quando passares pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama derá em ti que coisa bonita né tem tem promessas na bíblia que nós precisamos ter em mente e que nesses dias se tornarão uma grande realidade então a quarta praga morte na terra agora falta mais algum lugar para ter morte não tem em todos os lugares tem morte no mar morte nos rios e morte na terra e na terra moram o que? os animais as árvores secarão tudo vai secar e vai haver uma fome muito grande uma fome de alimentação mas vai haver uma outra fome maior que essa porque agora estão percebendo os ímpios estão percebendo claramente existe uma diferença entre os santos aqueles que seguem a bíblia e aqueles que não seguem a bíblia vamos ler só para entender bem em Amós capítulo 8 Amós capítulo 8 esse não é um livro muito fácil de achar Amós capítulo 8 nos versículos 11 e 12 todo mundo encontrou eu vou ler aqui esse não é muito fácil de achar mesmo é um livrinho bem pequenininho está um pouquinho mais para a direita do meio da bíblia eis que vem dias diz o Senhor Deus em que enviarei fome sobre a terra não de pão nem sede de água mas de ouvir a palavra do Senhor então na quarta praga os ímpios se deram conta mas nós devíamos ter ouvido esses pregadores quando eles estavam pregando onde é que eles estão agora e sabe o que eles vão fazer? só escutem versículo 12 andarão de mar a mar e do norte e do norte até o oriente correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão não tem mais pregação então na quarta praga se darão conta de fato nós devíamos ter ouvido esses pessoal nem todos alguns tem bíblias que traz uma tradução assim que me assusta um pouco mais e andarão vagabundos de um lado para o outro sem rumo procurando os pregadores os obreiros bíblicos enfim todos aqueles que de alguma maneira ou outra são capazes de pregar sobre isso e outros e outros estarão andando com fúria para matar aqueles pregadores então esse é um tempo de muita angústia quando começam as pragas começa a angústia como nunca houve aqui na terra deixa eu ler aqui mais um livrinho um trecho de um livrinho de Daniel Daniel capítulo 12 versículo 1 nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve na ação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que se acha inscrito no livro no livro da vida então está aqui a diferença dizendo o nosso a nossa grande preocupação não é com os violentos hoje que andam pelas ruas aqui em Juiz já andaram matando imagina em São Paulo Belo Horizonte que Belo Horizonte mata muito mais que São Paulo na proporção da população não é desses que nós temos que ter medo claro que também não precisamos ficar expondo a eles mas nós temos que ter medo mesmo e temos que nos precaver e vigiar desses que são capazes de nos enganar e fazer nós depois procurar como vagabundos depois lá pela quarta praga ficar procurando os pregadores por aí desses nós temos que ter medo é do exército do ecumenismo que nós temos que ter medo porque com a Bíblia na mão tem um poder muito maior de enganado que sem a Bíblia na mão distorçando a palavra de Deus e não seguindo ela toda por isso que eu falei aqui antes bem no início a maioria tenha cuidado se você está na maioria você tem que ter cuidado quando está com a maioria porque não é como se diz popularmente a maioria sempre tem a razão a maioria sempre ganha não espiritualmente sempre foi a minoria que ganhou sempre foi a minoria que esteve certa isso é muito importante que a gente mantenha se atento então imaginem a situação desse planeta com a quarta praga o sol muito quente quantos metros mesmo vai subir o mar quando o de gelare o Paulo Norte e o Paulo Sul principalmente o Paulo Sul porque o Paulo Norte o gelo está afundado 90% do gelo está embaixo da água então se ele degela ele não dá efeito nenhum mas no Paulo Sul que tem quilômetros de gelo em cima do continente e outras geleiras que tem pelo planeta são dezenas de metros as grandes cidades costeiras e as vilas desaparecerão ilhas desaparecerão mas as ilhas que ainda restarem que são mais altas desaparecerão com a sétima praga então imagina imagina que situação está esse planeta não sei se alguém lembra do terremoto do terremoto que deu ali em Porto Príncipe em Haiti quantos aviões chegaram lá pra socorrer aquelas pessoas ali até hoje eles estão sofrendo não conseguiram reconstruir ainda mas isso que veio socorro vai te imagina um Haiti global de onde virá algum socorro isso sim vai ser angústia e os santos os salvos percebendo que nada lhes atinge aliás um detalhe muito importante durante as pragas não morre mais nenhum dos que se salvaram antes sim mas durante não porque só seria um troféu para Satanás então vai haver uma grande fome de palavra uma grande fome da palavra de Deus então possivelmente o decreto de morte seja emitido na quarta praga ou na quinta praga mas uma coisa certa ele será executado ou tentar-se a executá-lo na sexta praga e o que que é a sexta praga a sexta praga é o secamento do eufrates isto nós vamos ver melhor numa palestra futura e a quinta praga o que que acontece na quinta praga o que que nós lemos lá na bíblia antes vai se formar uma escuridão incrível uma escuridão que se você acender um fósforo não vai fazer efeito energia elétrica não pensa que vai ter nessa época né desde a terceira praga não tem mais energia elétrica então não adianta ligar botão nenhum não tem mais energia nos fios imagina o que vai acontecer com os fios e com o equipamento etc e tal lá pela quarta praga tudo quente isso vai pegar fogo por todo lugar né tenta imaginar os vendavais que vão se formar nessa terra por causa do calor que tem aqui né das ondas de calor que vão passar por aqui tenta imaginar sabem qual é o caminho do planeta ele está indo em direção às suas origens como é que era era a terra antes de Deus vir aqui criar sem forma e vazia ela está indo nessa direção ela está sendo destruída ela serviu de casa para os servos de Deus durante esse tempo todo e quando os servos de Deus estão sendo tirados da terra a terra está se des está se fragmentando se desorganizando desestruturando totalmente mas o pior nem chegou ainda o pior vai ser a sétima praga quando vai ter terremotos tão grandes como nunca teve aqui nesse planeta nossos terremotos maiores foram 9 graus 9,1 9,2 graus um terremoto de 10 graus por exemplo nunca teve um terremoto de 10 graus ele pode modificar totalmente a geografia do planeta porque os terremotos dessa escala Richter ela é em escala logarítmica de 1 pra 2 graus muda pouquinho mas de 7 pra 8 muda muito de 9 pra 10 é uma mudança espantosa da violência das coisas então imagina nesse caos aí o fogo que vem saindo debaixo da terra e essas coisas todas assim todo o magma que está debaixo da terra vem saindo etc que coisa horrível vai ser isso então os os ímpios quando Jesus estiver voltando eles estiverem vendo isso vão pedir para as pedras que estão voando pra lá e pra cá que caiam bem em cima deles e não vai faltar pedra pra cair em cima né a gente até dá risada né disso bom mas essa escuridão ela caiu sobre o que? sobre o trono da besta ou seja exatamente no lugar onde hoje é a sede do Vaticano e sobre toda Babilônia onde tiver Babilônia onde tiver representante de Babilônia onde tiver força de Babilônia representação de Babilônia estará escuro aqui na sexta na quinta praga então vai ficar muito mais distinguível entre o povo de Deus e Babilônia ou seja os dois grandes exércitos um razoavelmente grande do povo de Deus e outro gigantesco e esses estarão no escuro mas eles irão então executar o decreto de morte que já deve ter sido emitido para perseguir e eliminar porque nesse tempo Satanás virá aqui na terra ele já está aqui mas se transformará em próprio Jesus Cristo como se fosse Jesus Cristo e vai dizer o seguinte vocês sabem porque estão acontecendo todas as coisas essas pragas porque tem um grupo de pessoas aqui que guardam o sábado é por isso que está acontecendo antes as nações e o povo estavam praguejando contra Deus e agora vem alguém que eles pensam ser o próprio Deus diz não mano é por isso é porque tem um grupo que guarda o sábado é por isso que está acontecendo tais coisas todas eliminem-nos e então vem o decreto de morte e esse decreto de morte é assunto pra outra oportunidade mas a fúria entre as nações terá sido gigantesca não é? agora eu quero ler mais alguns versículos aqui importantíssimos segundo texto alunicenses capítulo 2 segundo texto alunicenses também não é um livro muito difícil não é um livro muito fácil de achar mas está lá mais pro finalzinho né? no segundo texto alunicenses capítulo 2 8 até 10 aqui irmãos isso aqui sim é um pouco preocupante então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda o que quer dizer será matará com o sopro da sua boca você sabe que Deus só falando haja isso haja aquilo ele faz com que aconteça ele não precisa usar a força não é? 9 ora o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos e agora no versículo 11 vem aquilo que é bem preocupante é por esse motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro para que deem crédito a mentira vejam só o que quer dizer isso? como eles não gostam da verdade gostam dos enganos gostam de ser enganados então Deus liberou Satanás para que lhes enganasse de vez e eles passam a acreditar na mentira eu lembro de um dos generais de Hitler ele dizia assim minta 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 e você mesmo vai acreditar na mentira e todos acreditarão essa é a operação do erro ou seja bom já que vocês querem acreditar na mentira então acreditem e eles vão acreditar tão firmemente na mentira de que o domingo é o dia verdadeiro de guarda que eles não vão aceitar nem que seja escrito na Bíblia nem que o próprio Deus viesse aqui dizer para eles não mas é o sábado a não ser quando Deus disser isso entre a sexta e a sétima praga mas é assunto para outra oportunidade quando Deus vai mostrar os dez mandamentos aí eles vão crer só que já passou a hora de crer essa operação do erro na quinta praga ela servirá para juntar as pessoas todas do mundo ímpio para atacar os justos eliminá-los e matá-los todos vamos para os últimos versículos eu quero ler ainda no segundo texto no essências não eu quero ler agora segundo Timóteos que mais adiante segundo Timóteos segundo Timóteo segunda carta Timóteo versículo 4 2 a 4 prega a palavra insta quer seja oportuno quer não corrija reprende exorta com toda longanimidade e doutrina e agora vejam bem que vai voltar aquele assunto da operação do erro pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercasão de mestres segundo as suas próprias cubiças como que sentindo coceiro nos ouvidos então as pessoas vão querer a mentira vão querer ouvir a mentira não suportarão ouvir ouvir a verdade e ainda segundo Timóteos segundo Timóteo no capítulo 3 um pouquinho antes versículo 13 mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados nesse tempo a coisa vai piorar vai piorar sim ladeira abaixo não é vai ser um tempo um tempo dramático para o mundo então a terra vai voltar às suas origens a sexta praga só vou mencionar um pouquinho a sexta é a sétima praga para concluirmos a sexta praga ela é uma mobilização contra o povo de Deus e nessa mobilização contra o povo de Deus na verdade as forças do inimigo estão se juntando para ser destruído na verdade é isso que está acontecendo e a sétima praga vai ser a destruição total do planeta nós iremos embora daqui e o planeta vai ser destruído totalmente terremotos gigantescos fogo vozes terríveis rios correndo ao contrário mesmo para baixo correndo para cima coisas espantosas coisas que só podem ter acontecido pelo poder de Deus e a ciência vai tentar explicar aquilo ali certamente só que não terá paradigma para fazer isso e nós já estaremos viajando e o mundo vai voltar às suas origens ou seja uma terra vazia e sem forma só com uma diferença um demônio e os seus anjos tendo aqui mil anos para olhar o resultado dos seus enganos mil anos para ficar observando isso não tendo ninguém para enganar mas para refletir o que fez o desastre da desobediência oxalá mas nessa hora nós já estaremos no céu eu tenho certeza que se nós nos mantivermos nesse caminho mas isso é certeza bíblica nós estaremos salvos não só nós muitos outros também tchau tchau Obrigado.